olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica esse vídeo ensinar como se colocar led nesse rádio bosch são francisco que tem iluminação por lâmpada com a vantagem de se usar led você pode estar adquirindo ele mais fácil e também você pode estar colocando cores diferentes no caso aqui deste rádio pessoal cor original é verde pode estar comprando led verde ou você pode estar mudando a cor do seu rádio aí uma cor vermelha ou uma cor azul você vai estar adquirindo aí você vai precisar de quatro leds neste aqui pessoal 3 milímetros que é um led um pouco mais fino e também dois resistores de 1k aqui eu achei o resto de um carro uma iluminação boa caso você ache está fraco você pode diminuir um pouco o valor dos resistores pra esses leds ficar com um efeito melhor ficar com uma iluminação mais distribuída pessoal que eu vou fazer vai pegar também uma lixa grossa e vai tirar que a lente do led vai deixar o led ou seja vai deixar aqui quadrado para que essa luz ela seja melhor distribuída já que a lâmpada ela ilumina para todos os lados o led não ele tem um foco aqui no caso se foca que ele vai atrapalhar e vai iluminar só um lugar então eu tirando a lente do led que eu raspei lixa o led se você quiser se pode dar um acabamento depois uma lixa mais fininha aqui no caso 320 essa iluminação vai ficar melhor distribuída também vai irradiar mais para os lados vai dar um efeito melhor aqui na frente então essa é a minha primeira dica porque eu peguei quatro lentes além dos dois meses vou colocar com o centro pessoal colocar mais dois leds aqui no cantinho para dar uma iluminação legal aqui os nomes aqui ó vai ficar bem legal então aqui eu vou tirar mostrar pra vocês porque aqui dois leds aqui no canto pessoal eu vou mostrar como é que eles estão ligados aqui nesse caso aqui pessoal a parte negativa do led essa conchinha a parte maior aqui eu dobrei com o negativo aqui para baixo a conchinha para baixo raspei aqui a carcaça do rádio dobrei o led que de modo que ele fica aqui na altura da rosca e o seu terminal positivo eu sou de um fio e vou juntar com o fio do outro led então tem aqui um outro é de uma parte negativa que já eu dobrei ao contrário pessoal aqui no caso a parte que da conchinha eu dobrei para esse lado e do lado de cá eu dobrei os terminais para o outro lado então um dobra para um lado o outro dobra para o outro lado os seus positivos pessoal só dei aqui um fio e juntei os dois leds isso é que eu vou ligar no resistor de 1k os leds eles vão ficar aqui ó neste cantinho aqui pessoal também tem essa voltinha aqui e nesta voltinha aqui vai ficar com uma iluminação bem legal aqui pra iluminar os cantos do rádio não ficar com uma luz estourada porque eu tirei o foco dele então a luz vai ficar mais distribuída e também vou colocar aqui os dois leds do do meio então aqui eu tenho uma lâmpada caso você queira colocar as lâmpadas originais você pode estar comprando lâmpada de 6 volts está ligado em série então 6 mais 6 pessoal a lâmpada de 6 volts vai dar 12 volts então aqui eu vou lixar a cabeça do led pessoal vou ligar aqui os leds e já volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar voltando aí com os leds já trocados para fazer a troca aí é muito simples precisa soltar essa parte preta aqui do ponteiro para fazer isso aqui tem que soltar esta porca e esta porca soltar com cuidado para não arranhar aqui ó a peça aqui os leds já é o de baixo aqui é do lado esquerdo negativo aqui do lado direito então esse terminal que o negativo é a conchinha dá pra vocês verem como é que eu coloquei o led que eu lixei o led tirei o foco dele então tem deste lado e aqui deste lado é a mesma coisa só que eu dobrei aqui o led dobra que os terminais de modo que o positivo aqui pessoal fica aqui no lado esquerdo e aqui o negativo fica do lado direito desta forma aí o negativa que a conchinha é o terminal aqui de cima esses leds eles ficaram ligados em série negativo entra aqui passa por esse led por exemplo a esse outro led e sai e vai lá para os resistores agora o resistor aqui pessoal muito simples dos dois leds dos dois pares de leds esse fio aqui é o que alimenta que os leds da parte da frente vermelho e preto pessoal esse fiozinho aqui ó ele que joga aqui a alimentação na parte da frente jogava os 12 volts para a lâmpada então aqui ó coloquei o resistor de 1k marrom preto vermelho alimentando esses dois leds esses aqui ficaram em série um em série com o outro e é que o outro resistor para alimentar os outros leds que ficaram aqui nas pontas pessoal isso é que eles estão em paralelo dois meia ficar em série e os dois da ponta ficaram em paralelo que estão os dois fios não dava para pôr em série porque os dois aqui estão soldado no negativo então fiz a ligação em paralelo muito simples aqui esse fio aqui é o fio que vem os 12 volts a chave do rádio quando liga manda que os 12 volts e os resistores eles mandam em atenção é a corrente necessária para fazer os leds acenderem esses leds aí eles acendem por volta de 3 volts então aqui vou ligar o rádio para vocês verem e sem a frentinha pessoal olha só que legal ficou bem distribuído então vou colocar aqui a frentinha para vocês verem depois eu vou desligar que os da ponta bem legal olha só porque eu optei de colocar os leds também nas laterais pessoal porque se eu colocar só os leds aqui no meio as pontas elas ficariam escuras então vou soltar aqui o fio para vocês verem olha só solta que iluminação dos leds nas pontas só fica a iluminação no meio aí não é ficar legal então eu tive essa idéia de colocar os leds também nas laterais para ficar uma iluminação aí uniforme e quando costa aqui pessoal olha só e acende legalzinho e as laterais a luz fica bem distribuída já que o led ele só tem só direciona a luz para um lado que é diferente da lâmpada que direciona a luz para todos os lados então tá eu ficou bem legal se vocês quiserem também mexer na intensidade da luz quiser deixar mais forte vocês podem abaixar o valor do resistor colocar um resistor de 680 r se você achar que está muito forte também pode aumentar um pouco o valor do resistor colocando o k21 k5 ele vai ficar um pouquinho mais fraco vai ficar mais suave a intensidade da luz e se você não gostar do verde você pode estar mudando a cor também colocar aqui pra vocês verem ver como é que fica aqui ó pode estar colocando o led vermelho desligar aqui o rádio que pensou colocar o led vermelho primeiro colocar aqui pra vocês verem como é que ele ficaria vermelho ou também pode ser na cor azul a colher ele tem essa facilidade eu não dá pra você escolher as três cores de curiosidade pessoal vou medir aqui as tensões do led o que ficou em cada led ligar o rádio novamente esses velhos eles dão três outros aí a queda que dá no resistor então tem aqui ó 2.9 volts a tensão do led isso aqui que está em paralelo também é 2.9 volts pessoal que não precisa isolar que se encostar só você deixar o terminalzinho afastado aqui ó pode deixar ele no ar mesmo encostar no negativo não tem problema que tem o resistor aqui então não tem perigo de encostar aqui na carcaça esse fio que você deixa ele aéreo se encostar na carcaça que ele não tem perigo só vai simplesmente apagar aqui o led e esses leds das laterais aqui você também pode estar ajustando ele aqui ó virando ele para cima e para baixo e só para distribuir melhor aqui a luz na parte de cima e na parte de baixo se você deixa ele mais direcionado pra cima vai ficar mais claro aqui então você dá uma regulada já que aqui ó ele dá essa possibilidade possibilidade você fazer o ajuste para ficar aí da melhor forma possível vamos colocar aí a frente novamente pessoal agora só aprender ela aí com as porcas e os seus que nobes e a frente está prontinha aí com nova iluminação então é isso aí pessoal se você gostou deixe o seu joinha no meu vídeo se inscreve no meu canal para você tá recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica então é isso aí pessoal valeu obrigado a dos e e e e e e Legenda Adriana Zanotto